Fala galera, aqui é o Carlos HB da Chácara Novo Horizonte E antes de mais nada eu vou pedir a vocês pra dar o like, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal Não custa nada, tá? Se inscreve aí, ajuda a gente, o pavão não vai bicar o dedo de vocês E hoje eu vou estar mostrando pra vocês os pavões disponíveis aqui na Chácara Novo Horizonte Então, segue o vídeo aí, não esquece de se inscrever, hein? Aí galera, os pavões Arlequins, tá vendo? Olha a galerada aí Tudo com um ano e cinco meses Azul, ombros negros, que ele já é adulto Esse azul também é adulto Aqui ó, novo Aqui ó Uma galerada Todos disponíveis Na faixa etária de um ano e cinco meses Olha o outro, vou ensinar em mim aqui Tudo lindão Outro lote aí ó Pavões brancos, azuis, Arlequins Na faixa etária de seis meses de idade Verde Java Multicus Imperato Tá vendo? Esse aqui foi o primeiro lote do ano de 2021 Tem bastante aqui Ainda tem o segundo O terceiro lote E o quarto lote também Que ainda tá nas criadeirazinhas ainda Tá vendo? Tem azul Tem Arlequim Tem branco Tem verde Java Verde Java Zinho novo Mora as informações Só falar comigo aqui ó Carlos HB Da Chácara Novo Horizonte RJ Aí galera Esse aqui é o segundo lote Olha o que fazão aqui ó Tá disponível também tá É um macho Dourado Mas vamos lá Esse aqui já é o segundo lote Do ano de 2021 agora Arlequim Verde Java Tá vendo? Branco Azul Estou na faixa etária de 4 meses 5 meses Tem até com 3 meses aqui Olha que verde Java top Tá vendo? Esse já é o segundo lote Do ano de 2021 Temos fazões também macho aqui Aí galera Esse aqui já é o terceiro lote Tá? Do ano de 2021 Olha que show Pavões brancos Azuis Tem um segundo lote De fazão também Aí que top Esse já é o terceiro lote 2021 Cadarlequim top Verde Java ali ó Esse aqui já é o quarto lote Do ano de 2021 Tá vendo? Aqui ó Verde Java Múltiples Imperato Arlequim Ombros negros aqui ó Tem pavãozinho aqui ó Tudo aqui tem ó Tá vendo? Quarto lote Tá bom? Esse aqui é um verde Java Tá vendo? Múltiples Imperato Já tá na faixa dos 3 meses Olha que bonito Tá vendo? Já vai fazer a sexagem dele E já vai disponibilizar pra venda Tá bom? Ó Ó Ó É o que? É o que rapaz? Vem pra briga então Vem É o que? Vem Vem cá rapaz Vem Aqui ó Vem rapaz Vem Aqui é um verde Java Tá vendo? São dois né? O meu lote como é que tá Ó Os fazõezinhos Bem desenvolvidos Já mais empenados Tá vendo? Ó os pavõezinhos Esquecem rápido Desenvolvem rápido Tá vendo? Tem de dois Três Quatro meses Aqui no segundo lote Tem branco Tem azul Tem múltiples Imperato Ó o verde Java Tá vendo? Verde Java Aqui Outros verde Java Tá vendo? Bom galera Esse foi o nosso vídeo Espero que tenham gostado Não esquece de se inscrever De ativar o sininho Entendeu? O pavão não vai bicar o dedo de vocês Pode ficar tranquilo É só um cliquezinho E fechou Abraço